Fala galera, aqui é o Garoto Faze, hein? E bom, no vídeo de hoje, vamos fazer um beat estilo AK, hasta aqui no FL Studio. Bom, antes de começar, deixa aí embaixo nos comentários um feedback, se você gostou, deixa um like e se inscreva pra receber mais vídeos como esse. Vamos lá, então eu tô trabalhando aqui em 94 ppm e o instrumental é algo mais calmo. Particularmente eu gosto das músicas mais emocionais dele, então busquei trazer isso pra esse projeto. Então o primeiro instrumento é um piano, o Lounge Lizard. Eu tenho uma progressão de acordes bem simples em triades, ficando assim. O timbre do piano já tem uma característica com o trêmulo, que vai fazer esse efeito de movimento nas notas. Então no mixer eu adicionei um equalizador, um reverb e um compressor vintage, que ao renderizar vai ficar assim. O piano ele chega a ficar um pouco desafinado. Isso foi de propósito. Pra complementar eu adicionei um outro piano, dessa vez pela Xpand 2. Com a progressão agora uma oitava acima, ficou assim. O timbre é uma mistura de um pad com um piano. Por isso o ataque ele é tão smooth e suave, né? No mixer, como é um piano secundário, eu adicionei mais efeitos, começando aqui por um flangos, phaser, um reverb e por fim um compressor. A maioria dos plugins que eu adicionei aqui foram os nativos da File Studio mesmo, fora o compressor. Então esse piano, com os efeitos, ele fica assim. O propósito é complementar o piano principal com mais efeitos. Então aqui eu adicionei um pad de fato, com um Xpand 2. E é a mesma coisa, a progressão de acordes permanece uma oitava acima, como no piano secundário. No mixer do pad, eu coloquei esse módulo de efeito no Effectrix. O Crush, ele vai distorcer ali o timbre um pouco. E o One Knob Pumper da Waves, vai evitar um possível conflito com o piano secundário, que também é algo muito ambiente. Então, eu adicionei aqui um vocal da Cymatics mesmo. No mixer, eu apenas coloquei aqui um Pitchifter, jogando ali uma correção de tom e um reverb. Eu cortei alguns trechos desse vocal pra ele ficar assim. Um contexto. Também é algo que vai ficar de fundo e combina muito com as músicas pro carrasta. Então eu adicionei aqui um efeito, que na verdade é um lead do meu Preset Kit pro GMS. O volume tá muito baixo. E essa é a ideia, tá? Aqui no mixer, eu coloquei um plugin de fita cassete, onde vai trazer uma distorção e mais presença pro timbre. Que renderizado fica assim. Em contexto, essas camadas de ambiência vai causando mais imersão. Pra fechar como um sample, eu adicionei aqui um baixo do GMS também. Utilizando de novo um timbre do meu Preset Kit, que vai tá na descrição. Eu coloquei aqui um padrão com as notas base do acorde. Ficando assim. Então eu fecho a melodia e a harmonia desse jeito aqui. Agora indo pra bateria. Antes de continuar o vídeo falando sobre a bateria, eu gostaria de falar sobre os drone kits utilizados aqui nos vídeos. O link vai tá na descrição e no comentário fixado. Pra você ter acesso não só a drone kit, mas sim em ebook ou one shot kit totalmente gratuito. Acesse o link na descrição e no comentário fixado pra você dar uma olhada com mais calma. Aqui eu tenho um padrão que combina bastante com o estilo, porque não é o congestionado. Tem bastante elemento, mas ainda assim nenhum entra em conflito e tem bastante espaço pra encaixar um vocal. E ao mesmo tempo lidar com camadas de adlib. Então aqui eu tenho um clap marcando o tempo. Junto com um hi-hat que vai ajudar a levar ali um ritmo. Você pode começar com o padrão 1 barra 2 e ir tirando algumas notas, fazendo variação de velocity e adicionando ali um padrão rítmico. É basicamente essa sequência aqui se repetindo e é simples e gruda fácil. Então com outro hi-hat eu adicionei ali os complementares que é roll. E até uma nota mesmo e um outro timbre pra fazer um contraste. Um open-hat ali após o clap. E um elemento percussivo é muito bem-vindo. O bumbo, ele é bom estar presente, mas não precisa ficar ali num padrão frenético como se fosse um hi-hat. Aqui eu tenho um padrão bem repetitivo de duas notas. Já o hero 8, ele aparece em outras partes que o baixo não tá presente. Seguindo as notas base do acorde, o diferencial mesmo é que aqui a gente vai ter um timbre que tem um decaimento. Aqui no mixer a bateria não tem nada além da seleção de timbre que eu fiz. Então o beat, ele fica assim. Se você ainda não deixou um feedback, bom, por favor, deixa embaixo nos comentários o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha curtido. Se gostou, deixa um like e se inscreva no canal pra receber mais vídeos como esse. É isso e até a próxima.